Mega Drive, o passado é agora! É perfeito! Bom, galerinha, estamos aqui com um item que foi dado de presente pelo Igor. É perfeito! E antes de eu apresentar esse item, né, vou mostrar pra vocês o novo item do colecionador, que é o controle mais recente que eu adquiri, vai sair vídeo dele, né, inclusive fazendo comparação de todos os controles de seis botões originais pra Mega Drive e todos os controles de seis botões piratas pra Mega Drive também. Bom, sem mais delongas, vamos lá! Esse aqui tá aí um item que eu fui presenteado aí por um fã, inscrito e amigo do canal aí, o Igor, né, o Igor ele mora lá na rua... não, aí é mancada, né? Desculpa aí, foi só patrolar o Igor agora. Bom, o Igor ele mora lá na cidade de Itapeva, né? Eu acredito que é isso mesmo, não é Itapevinha, é Itapeva mesmo. Bom, mas o que será que o Igor deu de presente pro colecionador aí? É... É lindo isso, véi! Ih, quero ver vocês comentar qual é a trilha sonora que tá tocando aí, ó! Mano, essa daí nem um nintendista maldito vai acertar, filho. Mano! Ha! Ih, caralho, acertei na lateralzinha aqui, quase foi em mim, mano. Vamos lá! Vem comigo! O presente dos fãs! Ha! Perfeito! Bom, galerinha, agora de um tempo pra cá, todos os presentes que eu ganhar, eu vou tá fazendo um videozinho exclusivo aí, pra agradecer a galera, né? Até porque a galera cobra isso de mim. Pô, você falou que ia fazer o vídeo, tem uns vídeos pendentes de algumas coisas que eu já ganhei, né? Geralmente eu cito eles jogando normalmente como pessoas comuns, né? E acaba que eu não dou atenção, né? Mas vai sair vídeo disso aí, é muita coisa, tá um processo aí. Por isso que é bom você assistir o Jogando Videogame normalmente como pessoas comuns. No 14 não deu muito certo que a câmera parou de gravar, de filmar, mas no 15 vocês já vão ver aí o resumão e tudo mais. E é isso, galera. Galera, é lindo isso, mano! Vamos lá! Ao vivo é assim mesmo, hein? Vem de mim, pequeno gafanhoto! Vem de mim! Ah! Perfeito! Poxa, mano! Eu posso sentir isso, mano! Aqui é item de prostituição mesmo, hein? Ah! Perfeito! Mano, você é louco, caixinha vazia, mano. Vem cá, vem cá, porra, caiu em cima do outro bizu ali. Meu irmão, olha isso, ó! Novo Juego, mano! Eu... 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 Vem comigo! Mano, edição especial Street of Rage, mano! Eu posso sentir isso, Igor, mano! Vamos abrir, vamos abrir, mano! Simplesinho, pá, sem, ó! Já vem mais organizadinho que o novo Mega da Tectoy, mano, ó! Ó! Mano, tem mais manual que o novo Mega da Tectoy! Ainda tem uma carta, hein? O Igor é zica mesmo, mano! No bicho é bruxão, mano! Ó! E ainda vem um cartão de memória, hein? Não sei se é pra ver com os nudes dele, mas... Hashtag vai que dá! Vamos lá! E tem aqui, ó! É... Vamos lá! Escreveu aqui! É... Escreveu no papelzinho aqui, deixa eu ver! Vamos apresentar o Mega primeiro, né? Vamos ler a carta primeiro, né? O Mega, depois nós falamos o Mega! Calma aí! Vamos lá! Olá, Diego! Beleza? Meu nome é Igor Leite! Eu acompanho o seu canal e gostaria muito de presentear você! Comprei este Mega Drive em um site dos importados, né? É... É... Não sei o que... Xanko? O Crampo me chamou a atenção por ter uma entrada para SD e controle sem fio, mas acabei não usando, pois em pesquisa que fiz ele é fabricado na China para o mercado francês. Lembrando que por lá os videogames funcionam em 50Hz, mais lento, né? O nosso é de 60Hz, né? Num formato de cor pau. É... Mano, eu odeio gravar vídeo com essa miséria aqui estourando, mano. Hashtag vocês sabem disso, mano. É aqui. É... O nosso aqui é pau? É... É... Então, eu presentearei você com um... É... É... Agora... Com um... Acho que é console que ele escreveu aqui. De 50Hz pau para pau M, ok. Não, é lindo isso, velho. Não precisa ler direito, não. É... A pequena entrada SD com controle sem fio. Entrada para controle sem fio. É... E menu no centro. Eticeta. Vire. Mano, esse aqui, mano. Esse é profissional nas cartas, mano. Ele ainda colocou aqui, ó. Vire, mano. Eu posso... Mano, tá vendo isso aqui? Eu posso sentir isso, cara. Vem comigo, pequeno caponhoto. Se ele não escreve, eu não tinha virado, mano. Ha! Perfeito! Meus parabéns. Continue sempre alegre. É... 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 Não sei o que, né? Brilhante. É... É... É lindo isso, mano. Ele escreveu aqui. É... Dei de coração, não use. Tenha um poderoso também. Megão japonês estéreo. Olha que eu também posso sentir isso. Abração... É... Abração, nós vamos para os mil inscritos. De seu amigo Igor Leite, cara. Itapeva, São Paulo. 14 de fevereiro de 2018. Perfeito! Bom, Igor, brigadão. Deus abençoe, de coração. Vou guardar tanta carta. É... A carta, o Mega, a caixinha. Vou gravar vídeo dele. Vou explorar esse esquema aqui de... De cartão SD. É o Mega Drive chinês, como o Igor já disse, né? Com as próprias palavras. Vem com o manualzinho, que é mais bonito que o manual da Tectoy. Já diga-se de passagem. Que eu já peguei, o negócio começou a grudar na minha mão e brilhar. Aí eu já posso sentir isso logo na pegada. Então, o formato é bem legalzinho. Vou mostrar pra vocês o que que vem. Tá aqui. É... Vamos lá. Deixar de canto. Tocando a trilha sonora que ninguém conhece ainda. Deixa no comentário. Hashtag... Vem comigo, pequeno capanhoto. Vem comigo. Se tá até simples, tá de raiva. Mano, eu posso sentir isso. E antes da apresentação, cara, eu vou apresentar pra vocês. No próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive. Que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo aqui, ó. Já no próximo. E não vamos perder o foco. Vem aqui com o cabo AV de duas pontas, amarelo e branco. Ele vem aqui também com uma fonte. Só escrito adaptador mesmo de fonte. Né? Bem simples. Sem muita teoria. Agora vem um negócio aqui já. Opa! Ó! Isso aqui, ó. Eu posso sentir isso, mano. Olha esse menuzinho, mano. Mano, eu vou de perto. São dois. Né? Mas eu vou levar só um. Ele vem aqui, ó. Deixa eu até ver como é que tá gravando. Ó! Olha aqui, ó. O negócio brilha, mano. O negócio brilha. Tem alto relevo. É macio. Olha, tem uma pegada aqui, ó. Melhor que a do piratinho, hein, mano. Tô calmo com esse controle. Tô calmo com esse controle aqui, hein. Vem com uma luzinha LED aqui, ó. Hashtag TalkTactoy. Nós precisamos disso. Player 1, Player 2 pra mudar. Parte de trás aqui parece que a gente vai colocar um caminhão de pilha. Eita, prego. Não sai mais, não. Ó! Apertou aqui a luzinha acendendo. Eu posso sentir isso, mano. Ainda bem com lisinha ainda, mano. Bom, não consegui tirar pra abrir pilha. Vamos ver se nós tiramos. É, ainda bem que eu não tirei. Tem um parafuso bem gigante aqui pra ver. E o mais interessante. Ah, lembra? Eu vou tirar o Mega, colocar aqui. Vem numa... Plástico, tá, Tectoy? Ó, ó. Cabe tudo aqui dentro. Até uma bandeja de ovo se colocar com jeitinho, cabe. Mas, vamos lá. É o Mega Drive China. Mega Drive China. Perfeito! Fabricado na China e distribuído lá na França. Eu posso sentir isso, mano. Ó, duas entradas aqui pra controle. Agora eu não entendi. Controle sem fio com entrada pra controle. Mano, deixa o like aí, mano. Arregaça no like aí, mano. É tudo que nós quer, mano. Mano, não complica não. Entrada pra SD, cabo de força. E áudio e vídeo aqui, sem teoria nenhuma. Aqui a gente vai ter o botão de ligar. E aqui tem o botão de menu. Mano, você é louco, mano. Você é louco, cara, mano. E não faz nem barulhinho, mano. Você é louco, cara. Eu posso sentir isso, velho. Mano, vem comigo! Perfeito! Bom, tá aqui o Mega Drive. Agora eu não sei. H e B. Deve ser isso. O modelo desse Mega Drive. Eu não sei se é um U aqui no meio. Mas por hora fica Mega Drive H e B. Fabricado na China. Distribuído na França. Sistema Pau M. Vai sair gameplay dele aqui no canal. A gente vai mostrar isso aqui. Esse aqui foi o Unbox aqui. E galerinha, se você é novo no canal, se inscreva. Vamos fazer uma comparação se esse aqui... Se esse Mega Drive aqui, que é do tamanho da minha mão, é melhor que o novo Mega. Qual que é a vantagem, desvantagem. E tudo mais, né? Se precisa de atualização. Por quê? Porque, ó... Vem então o manualzinho, né? Porque o mesmo veio com o cartão, né? Kingston lacrado, né? Então eu não sei como que é a pegada disso aqui. Né? E tem a carta também do Igor aqui que... Que... Não, mano. Essa vira aqui foi foda, mano. Mas é isso que eu gosto, mano. Os inscritos interagem mesmo, mano. Eu posso sentir isso. Igor, brigadão de coração. Que Deus abençoe. Vou usar ele. Vai sair nos próximos vídeos. Vamos fazer jogatinas com ele. Eu nem vi. Ele só tem... Ele não tem entrada HDMI, né? Antes que alguém já... Tô ligado que o pessoal já perguntou. O colecionador tem entrada HDMI. Não tem HDMI. Tem áudio e vídeo. E eu posso sentir isso. E tem um controle que tem pilha, mas é parafusado. E eu quase quebrei. E ainda bem que eu não abri ainda. Deixa eu até tirar o outro do plastiquinho. O outro também é parafusado. Desparafusado, mas a pilha já tá embutida. Ainda tem um adesivo aqui com pilha, mano. Isso aí eu posso sentir que foi ele que mandou com pilha, mano. Esse aqui tá sem pilha, mas é só desparafusar e colocar uma pilhinha simples aqui. E tem o botão menu e o botão start, cara. Eu posso sentir isso, né? Então, galerinha. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por essa alegria, né? Agradecer ao Weaver, né? Por ter presenteado aí o canal. Compartilha mais ainda dessa alegria aqui. Aqui é um canal voltado para o Mega Drive. O cenário tá um pouco bagunçado, mas é assim que funciona. A gente, esse ano, vamos falar de vários itens, de vários videogames, de vários acessórios. Se Deus quiser, o mês de março, por em diante, vai ser só lives de jogos e jogos. E vamos arregaçar, mano. Nós vamos até o encontro do mais raro. E... O que mais? Ah, um recadinho. O canal do Colecionador tem Apoia-se. Se você quiser apoiar essa alegria aí. Quiser aí fazer o canal alcançar algumas metas aí. O link tá na descrição. Só colaborar, participar lá. Mas se você só deixar o like ou se você só compartilhar em outros grupos de WhatsApp, Facebook. Já tá de bom tamanho já. Nós vamos ficar curtindo aí, igual as vagabunda louca. E mais uma vez, obrigado aí, Vitor. Cara, Igor. Eu falei Igor. Obrigado aí, Igor. E eu posso sentir isso, mano. É perfeito! Vai, que é na canta e zé! Mega Drive Chinês distribuído na França. É bom, vai! E ooooh! E ooooh! E ooooh! E ooooh! Tchau!